Olá, seja bem-vindo. Eu sou André Bernardo e você está no canal Mensageiro da Consolação. Eu quero ler um texto da Bíblia em Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 17, que nos diz Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor nos concederá ao Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor está convosco. Muitas vezes, ou na sua maioria, os propósitos de Deus são diferentes dos nossos propósitos. Ele nos permite chorar, enfrentar guerras, então ficamos sem entender. Mas Deus está nos provando, e o Senhor só prova os que são seus escolhidos. Por exemplo, quando adquirimos um objeto, um aparelho de celular qualquer, começamos a usá-lo e testamos todos os seus recursos para sabermos se está tudo ok com o aparelho, se realmente valeu a pena ter gasto tanto com a aquisição do mesmo. Da mesma forma, Deus nos prova, pois o investimento em nós foi muito alto para não darmos certo, para não suportarmos, para não conseguimos vencer as situações da vida, as afrontas do inimigo. E não pense que Deus não te ama por isso, pois Ele te ama muito e tem propósitos maravilhosos para a sua vida. Então, se o choro tomar conta do seu semblante, o Senhor te consola. Se sentir dores, Deus é a cura. Se a tua vida estiver nas mãos de Deus, Ele está no controle, no controle da sua casa, dos seus negócios, do seu relacionamento. Se por ventura vier a queda, Deus te levantará. Enfrentando luta, você não está sozinho. Deus lutará por você. As promessas que ainda não se cumpriram estão gravadas nas mãos de Deus. O teu futuro a Deus pertence. A tua história, Deus já escreveu. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. O Senhor contempla a tua causa, o teu sofrimento. O Senhor nunca te abandonou. Seja na situação que tenha enfrentado ou na que esteja enfrentando agora, tão somente creia. O Senhor se coloca de pé em seu trono por você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Abençoe teus filhos, dando-lhes força, saúde e muita paz. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e compartilhe o vídeo para mais pessoas serem edificadas. Se inscreva em nosso canal. Até o próximo Meditações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho